É uma honra muito grande ter sido apontado pelo setor, pela Full Energy, para essa posição. Em 2017, nós tivemos uma grata surpresa de ter tido uma equipe no Ministério de Minas e Energia que andou muito, fez muito, ainda há muito para fazer, porque o setor regrediu muito nos últimos 15, 20 anos, mas a gente teve esse prazer de ver o setor andar para frente, começar a resolver os principais problemas que vinham acontecendo. Então foi um ano bom, foi um ano de consolidação da associação, foi um ano de uma equipe econômica, uma equipe econômica do setor elétrico muito boa, que a gente está muito satisfeito. A nossa preocupação é polarizar demais e, de novo, a gente tem uma desunião muito grande e o Brasil se degladiando, mas a gente acredita que o setor precisa assumir um pouco mais a responsabilidade pelo seu próprio destino, participar mais das discussões, participar cada vez mais das decisões, das discussões e das medidas que vão sendo implementadas. O setor não pode continuar aceitando passivamente decisões erradas, como as que aconteceram nos 15, 20 anos. Não precisa reagir, precisa participar, precisa conversar com o Congresso, com o Executivo, com o Judiciário e fazer a nossa parte, assim como o Brasil como um todo. Ou a gente participa da política ou a gente se conforma em ter o nosso destino decidido por outros. Legenda Adriana Zanotto